Sr. Ministro, porquê que o Sr. Ministro não se candidatou à liderança do PS? Toda a gente dizia, o Sr. Toro é considerado o herdeiro do António Costa, foi para não pagar o imposto sucessório. Foi. O imposto sucessório não existe neste momento, mas tive receio disso. Tive receio que se houvesse aí uma nova solução governativa, uma geringonça qualquer, que alguém tivesse a ideia de pôr esse imposto e... Tumba, era logo eu o primeiro a fazer a título de exemplo. Depois há uma segunda razão, é que, como vocês bem viram todos, temos visto todos a forma como os candidatos são tratados nos programas da manhã, nos da tarde, nos da noite, fazem qualquer pessoa com um pouco de preservação da sua existência, porque se calhar se fujam um bocadinho dessas funções. Sr. Toro, no duelo entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, para decidir quem seria o novo secretário-geral do PS, o Sr. Toro apoiou José Luís Carneiro, que enfrenta a contestação das Forças da Segurança, e, além disso, o Sr. Toro fez parte da Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira, que foi detido e interrogado em 2020. O Sr. Toro apoia todo e qualquer candidato que tenha problemas com a polícia. Bom, eu relativamente às eleições do Benfica aprendi uma coisa, não me voltar a meter em nenhuma, porque são muito mais exigentes e muito mais duras que as eleições nacionais. Relativamente ao Ministro da Administração Interna, só tenho a dizer que ele tem feito um muito bom trabalho na pasta, uma pasta obviamente difícil. Não é possível, neste momento do mandato, ir mais longe na resolução dos vários temas que se estão a colocar, mas não é por essa razão que isso limita ou diminui nada o excelente mandato que ele fez. Sr. Toro, recentemente, não sei se viu essas imagens, uma famosa dupla de mágicos alemães chamada Siegfried and Joy, esteve cá em Lisboa e fez desaparecer o Carlos Moedas, o Presidente da Câmara. Gostava que estes senhores tivessem visitado Portugal mais cedo, mais concretamente em setembro de 2021. Bom, em primeiro lugar, eu espero que ele esteja bem. Está a encontrar, está bem, bem de saúde. Bom, eu estranhei um pouco o número do lesionismo, espero que ele esteja bem, que esteja regressado, porque eu acho que é muito importante que Lisboa tenha um Presidente da Câmara em funções, quanto mais não seja, para poder inaugurar as muitas obras que o anterior Executivo lhe deixou prontinhas para poder inaugurar. Espero esse trabalho, precisa de ser feito, precisa de ser continuado e por isso que tudo corra bem. Que mensagem tão amiga e calorosa. Obrigada. 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 Obrigada.